Sua alma. Aquela batalha me deixou abalado física e mentalmente. E nos últimos tempos, minha fé se renovou. E acredito que até os mais descrentes neste recinto acharão tal história inspiradora. Ô jovem, você podia baixar o seu vestido, por favor? Claro. Sobe! E fiquei completamente sem notícias da menina Nessie. Ela se tornou mulher, se casou e passou a viver com seu marido e duas crianças adoráveis. Numa vizinhança saudável, com crianças brincando, cercas brancas e muitos brancos. Sai, Gil! Portanto, pela quinta vez, este jogo beneficente de Wall-Star profissionais do Rock e os amigos de Peggy Rano no Gelo em Gros Ondan. É, foi o galo em ferro.